Tudo bem com vocês? Espero que sim. Passo a passo desse laço de hoje. É um laço voltado pra iniciante. Ele é uma moda, tem esse laço em cima. Essa base maravilhosa com pontas, tá? É um laço voltado sim pra iniciante. Eu faço ele de uma forma bem prática, bem fácil pra vocês estarem aprendendo. Esse material é da Exa Apliques e Fitas. Eu vou deixar o link na descrição do site de vendas. Tem frete facilitado para vários estados do Brasil, então, vou deixar o link pra vocês estarem adquirindo o de vocês. Essas fitas são de gorgurão. Tô trabalhando gorgurão lisa e estampada. Espero muito que vocês gostem. Deixa o like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever. Sininho ativado porque Tati tem novidade sempre. Tudo que eu faço eu trago aqui para vocês. Eu postei no Instagram ontem. Vocês gostaram? Tá? Ontem no Instagram eu fiz esse aqui no vídeo. Eu faço esse aqui com vocês também. Olha a composição de cores. E essas fitas estão um luxo, Brasil. Tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vou mostrar pra vocês os materiais necessários. Vamos logo para as medidas. Fita de número 9. Eu tenho 4 vezes. Aqui é pro nosso amora, tá? É uma amora de 32 centímetros. Eu já fiz um lado. Dá pra usar os dois lados se vocês quiserem. Pro laço de cima. São duas vezes. Fita de número 9. São 22 centímetros, pessoal. 22. E aqui eu tenho uma base. A gente vai fazer o catavento. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 43 centímetros pra base. E mais dois pedacinhos de 10, tá? Então, pausa o vídeo. Anota as medidas aí direitinho, certo? E aí, depois, vocês dão continuidade no passo a passo de vocês. Aí, eu tô com os apliques aqui de coração. Depois, com o laço que estiver pronto, eu vou ver o que mais combina, o que fica melhor. Tá? E os pompons também. Vou usar esses pompons pra gente colocar no ladinho aqui. Tá? Vou separar. E um bico de pato de 6 centímetros. Então, gente, a base eu gosto de deixar por último, como sempre. A gente vai fazer logo o nosso amora. Eu vou achar o meio. Pronto, gente. Vamos achar o meio aqui. Pronto. Essa parte vai ficar para fora. Eu vou colocar para baixo. Aí, eu vou vir com a mão direita sobre a esquerda, ou tanto faz, tá? Então, a gente vai achar uma marcação aqui de 5,5. 5 centímetros e meio, tá vendo? E vamos achar o meio aqui. Eu faço isso e faço assim, ó. Tá aqui. Coloquei por dentro. E trago ela assim. Pronto. Une os dois alfinetes aí. Organiza a fita. Vou pegar um bico de pato aqui pra me auxiliar. E vamos fazer o alinhado. Esse aqui eu vou fazer oito pontos, tá? Deixa eu organizar bem. Pessoal, vocês organizem, tá? O lacinho antes de alinhavar. Deixem ele bem bonitinho. Aqui, ó. Deixa eu só centralizar aqui. Peraí, deixa eu prender tudo aqui. Ele não está correndo. Pronto. Agora eu quero ver se ele vai correr. Ó. Aqui, um pontinho mais ou menos meio centímetro. Um, vou prender a ponta. Dois, três, próximo alfinete. Quatro, cinco. Eu vou colocar, fazer o sexto ponto aqui. Seis. O sétimo quase na ponta. E o oitavo aqui fora um pouquinho. Tá vendo? Meio centímetro aproximadamente. Aí puxa. Puxou aqui, organiza. Deixa as pontinhas aqui tudo certinho. E aí arremata. Pronto. Organiza aí. Arruma ele. E a gente une com cola quente. Nós vamos fazer o laço de cima. E depois a base. Pronto, gente. Reserva. Aqui, ó. Você acha o meio de uma ponta. Tá vendo? E vem com a outra. Coloca aqui na marcação. Coloca aqui na marcação. A gente une. Com isqueiro aqui. E sela. Aí você faz a mesma coisa aqui na outra ponta. É. Acha o meio. Sobrepõe. E sela. Pra eles ficarem bem juntinho. Feito isso, ó. Você faz. Vai unir ponta com ponta. Ver se tá tudo certinho. Você faz isso aqui. Não aperta esse meio agora, não. Só pra vocês verem que tá tudo na mesma largura, tá? Então organiza ali. Tá tudo certo. Aí agora você vem. E acha o meio. Pronto. Achou o meio. Você leva ela aqui no meio. Passa um pouquinho. E a outra você traz para trás. De você trazer pra cima. Você pode até... Deixa eu botar o bico de pato aqui, ó. Vira. Tá vendo? E passa da marcação um pouquinho também. Então é isso aqui. Que a gente vai encaixar ele aqui em cima. Tá vendo? E aí a gente vai fazer o alinhado, meninas. Agora prestar aqui atenção. Eu já tenho o meu meio aqui. Qualquer dificuldade. Vocês fazem isso, ó. E acho o meio aqui novamente. Tá? Ele até saiu aqui. Acho o meio novamente. Só pra facilitar. Aqui eu vou no olho. Ó. Perto da pontinha. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos aqui. Tá vendo? Cinco. Seis. Seis pontos. Vão ficar. Então você dá quatro aqui no lilás. Onde eu coloquei. Tá vendo? Quase na borda. E quase na borda da fita. E mais dois carros. Aí antes de eu puxar, ó. Se a gente achar que ficou um pouquinho grande essa parte aqui. Tem que tirar o excesso. Porque na hora que a fitinha número dois passar. É... Essa parte não fica aparecendo. Você olha isso. Já daqui já tá boa. Tá vendo? Se quiser tirar mais um pouquinho. Aí não esquece de selar. Cuidado com a linha água pra não cortar. Tá vendo? E é isso. Agora só é puxar. Pra finalizar. Uma voltinha aqui. E arremata. Pode deixar mais fechadinho aqui ou mais aberto. Pronto. Eu vou colar logo aqui, ó. Coloco o meio certinho. E depois vocês organizam o carro. Eu vou deixar ela aqui. Depois que a gente colocar a base. A gente termina de ajeitar. Tá vendo? Bora lá fazer a base. A base de sempre. Eu vou segurar com a mão direita. Venho por trás. E subo. É que agora eu organizo. Mais ou menos dois dedos aqui e dois aqui. Eu gosto de colocar o meu laço em cima. Pra me certificar. Eu puxo só mais um pouquinho. Eu não gosto dessa ponta daqui da base passando muito. Eu gosto que o laço fique assim, sabe? Bem bonitinho debaixo dela. Então, eu puxo mais um pouquinho. Essa ponta aqui, meninas. Eu não deixo bem no meio da fita de baixo. Eu trago ela um pouco mais pra cá. E a mesma coisa de cá. Então, eu abro um pouco. Tá? Tá bom. Deixa eu colocar um alfinete aqui. E aí, a gente acha o meio. Tem que unir essa parte com essa aqui. Tá vendo? Pra achar o meio. As pontas não importam se elas vão ficar exatamente o mesmo tamanho. Então, o que importa agora é aqui. Fiz isso. Eu vou vir com mais um pedacinho. Depois da marcação e mais o outro. Deixa eu ver se eu gosto dessa combinação. Tá vendo? Tá ótimo. Então, você vai pegar essas duas partes aqui. Deixa um centímetro mais ou menos afastado. E você faz isso aqui também que ajuda. Só pra não ficar saltando. Aí, eu tenho a marcação do meio. Passa um pouquinho de lá. E deixa um centímetro aqui. Tá vendo? Bem prático. E aí, o alinhavo. Presta atenção no alinhavo. Ó, aqui na marcação. Um. Aí, eu prendi a fita amarela. Dois. Prendi a rosa. Três. Quatro. Cinco. E finalizo aqui. Seis. Seis pontos. Puxa. Puxa. Que é aula pra iniciante, tá? Brasil. Puxa. E dá aquelas voltinhas. Eu vou finalizar aqui atrás. Pronto. Aí, você organiza. E elas três vão ficar assim, ó. Vou deixar aparecendo um pouco da fita verde aqui embaixo. E aqui também. Vou cortar aqui, ó. E aqui já dá pra gente fazer a montagem. Deixa eu selar essa ponta aqui direito. Tem que selar lá dentro porque é do vento. E aqui, meninas. Cada um corta as pontas como gosta, tá? Aqui não precisa seguir. Quem não gosta de cortar assim como eu corto. Aí, corta aí do jeito que vocês têm hábito de cortar. Depois, eu vou selar. Meu bico de pato tem seis centímetros. Vai sem encapar mesmo. Eu costumo encapar bico de pato no reclipe, parzinho. Nos laços grandes, bem raramente eu encarto. Deixa eu pegar a fita número dois. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou começar a fazer a parte do acabamento por cima. Porque eu vou... Quando eu coloco a plique, sempre eu começo por aqui. Vou dar duas voltinhas. Vou finalizar aqui em cima. Vou colocar o aplique. E vou decorar as pontas. Então, gente, eu volto com o resultado, tá? Eu vou mostrar pra vocês as colas, tudo que eu vou estar utilizando. De início, ele fica assim. Bem lindo. Fácil. Então, gente, finalizei aqui o meu laço. Esse aplique eu colei com a cola quente. O pompom também eu aplico com cola quente. E esses minis apliques eu uso até seis mil. Aí, aqui eu vou colocar um aplique. Um aplique não. Um pompom. Vou colocar um amarelo aqui. Mas, Tati, o de lá é lilás. Mas eu quero brincar aqui com as cores. Então, eu organizo aqui. Deixa eu dar uma organizada. E aí, eu organizo aqui. Eu vou botar um pouquinho de cola aqui. E aí, a gente prende o pompom aqui, gente. Esperar secar aqui. Pronto, gente. Espero que vocês gostem. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.